Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações do organizador de inox da Brinox. Se você precisa dar praticidade e organização aos seus utensílios de cozinha, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? O organizador de inox da linha Suprema, tem um design moderno, que se adapta a qualquer ambiente ou estilo de decoração. Possui três andares totalmente em aço inoxidável, para dar praticidade e organização aos seus utensílios de cozinha. Com diversos recortes para a circulação de ar, esse organizador da Brinox também é perfeito para frutas e legumes que não precisam de refrigeração. Além disso, o produto é super funcional e lhe ajuda a otimizar espaço e organizar a casa. Suas três prateleiras suportam até 50 quilos e as rodinhas facilitam o seu manuseio. Feito em aço inox, o organizador é resistente, fácil de limpar. Sua dimensão é de 40 de largura, 28 de profundidade e 77 centímetros de altura. Tudo isso faz com que esse organizador receba ótimas avaliações dos consumidores. Vamos conferir o que eles estão dizendo. Música 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 Portanto, esse organizador da Brinox é perfeito para você, que precisa de praticidade e organização na cozinha, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando esse organizador e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece. Para você adquirir o seu, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! Música